E aí clã Chadão aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Acamele 2, Metroidvania sensacional, inspirado nos luteadores mexicanos, e hoje a gente vai jogar mais uma área. No último vídeo a gente seguiu para a Vila Tchula, a gente concluiu o templo, virou uma galinha, e é isso, vamos continuar. Esse jogo é disponível para Nintendo Switch, computador, Playstation 4 e Xbox One. Vamos para a Vila Tchula, vamos dar uma olhada no mapa para onde a gente tem que ir. A gente tem que ir até aqui, eu não sei quanto tempo vai demorar, a gente vai fazer por partes, eu não quero deixar o vídeo muito extenso. A gente já começa aqui com esse menininho pulante. Toma! A gente já tem algumas skills, a gente tem esse soco para frente, a gente tem esse soco para cima, e isso, isso, por enquanto é só isso mesmo. Vixe, e agora, hein? Feito! Agora que eu vi que tem uns espetos ali. Tem as passagens, tem esses cubos de todas as cores, que eles indicam aí o que que a gente precisa usar para passar. Tem alguns cubos que a gente também não tem como quebrar, porque não tem a skill, mas isso é natural. Tem alguns cubos que a gente não tem como quebrar. Também tem a... Por exemplo, o Igor... Aqui... A gente chegou... E... E... É uma área secreta, né? Ixi... Não perde nada, né? Para ter nos espetos. Deu certo! Pegamos aí mais um... Fragmento de máscara. Isso aí que vai editar a estamina. Vamos aumentar a nossa estamina gradualmente. Também pode jogar os inimigos aí nas armadilhas. Opa! Quase! Nossa estamina já acabou. É legal também ficar sempre de olho aqui nas habilidades, ver se a gente tem o suficiente para ir melhorando. Isso aqui é o melhor. Isso aqui é o melhor. Quando chegar aqui, a vida fica fácil. Porque aí basta baixar um pouquinho e... Basta baixar um pouquinho e... 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 Recupera toda a HP. É isso aí que eu quis dizer. Muito bem. Vamos pular aqui. Deu tudo certo. A gente pular um passo. Vale lembrar que a gente está de óculos. Está sem óculos. Não enxerga muito bem. A gente tem que derrotar esses bichos. Feito. Usando o cenário. Muito bem. E agora? Isso é uma complicação, viu? Vamos pular. Esse cara do bração aí não tem como ficar batendo muito nele. Ele é meio... Ixi! Deu tudo errado. Nossa. Eita. Por enquanto a gente tem que usar esses portais. Vamos para frente. Tem uma habilidade que você alterna as realidades por conta. Aí você fala, poxa, as coisas ficam melhor. Pior. Não. Não fica. Coisa fica pior. Bem pior. Porque fica... Porque você vai usar o tempo inteiro. Então fica mais difícil. É isso que eu quis dizer. Estamos indo para a floresta chegando em Vila Tchula. Tem um galo aqui. Premiado. Você parece confuso. Nunca ouviu falar de mim? Você mesmo especial. Eu, Galo Ramirez, dispenso a apresentação. Orgulho da cidade de Epípulo. Dígio dentro dos galos, por favor. Nada de autógrafos. A profecia do ovo dourado me trouxe até aqui. Você tem muito a aprender para cumprir a profecia. Mas quem melhor que eu, Galo Ramirez, eleito rei da crista, no colégio, para ensinar a você a disciplina do ovo dourado? Você vai ser o meu prediz, jovem padauano. Vá ver as galinhas... Vá ver as tarefas de galinhas que passeiam você na tela de habilidades. Gente, pulou um diálogo. Aqui, esse galo lhe dá habilidades. Melhor aí a nossa forma de galinha. Pollo gordo. Também. Gotagol... o que? Gotagolfista. Teve uma referência aí, o Sonic, né? O Sonic está aparecendo muito essa semana para a gente. A nossa amiga aí que está acompanhando os vídeos. A Claudia Dantas falou que este jogo possui mais de 50 referências, né? A gente encontrou aí o... O Sonic, se não me engano esse aqui é um Pokémon. Clean Getaway. O problema é que a gente não está enxergando direito. Não quero dizer nada. Tem aqui um menininho... Com uma cabeça enorme. Tem um Tic. É bom sempre ativar, que ele ajuda a teleportar... Pelo mapa. A gente ainda não abriu quase nada, né? A gente ainda não abriu quase nada, né? Três quartos vídeos só da série. E vamos continuar. Para onde que a gente tem que ir? A gente tem que subir ali e falar com alguém. E aí. Alebrije alegre. Muito bem. Então os rumores eram verdade. Tá aí o Pantera desta realidade. Juan, o luteador, voltou ao mundo dos mundos dos vortos. Mas dessa vez o destino nos colocou no mesmo lado, velho rival. Tá aí, ó. Referência do Predador. Você saiu bem até agora, Juan. Veja que trouxe a relíquia de Jade. Mas ainda não é hora de comemorar. Estamos enfrentando um homem muito perigoso. Salvador, cujos olhos queimam como fogo. Anos atrás ele usou essa técnica impecável para derrotar Kalaka em um duelo e reverter a fusão dos mundos. Mas Salvador não era nenhum herói. Conselho de Teevus e eu estamos tentando detê-lo e provavelmente está procurando a relíquia de Obsidiana agora mesmo. Vá para o templo de Obsidiana depois das Terras Malas. Você vai encontrar a relíquia de Obsidiana lá. Certo? Pode ser. Com a sorte, Juan. E obrigado por entregar a relíquia de Jade. Prometo mantê-la salvo aqui. Isso. A gente encontrou a missão. A gente vai tentar chegar aí hoje, pelo menos, na borda deste templo. Vamos quebrar tudo aqui. O cara é o nosso rival, vamos quebrar o bar dele. Vamos lá, vamos descer. O gato perdido é o Garfield. Olha só. Encontramos aqui um templo da galinha. Esses templos são bons sempre procurá-los, porque a gente ganha habilidades aí para a nossa galinace. É sempre muito legal, o templo é tudo dourado. E caiu no arco, amigo. Olha só. Deixa eu tentar pegar as mães aí, hein. Relaxa. Vixe. Deu tudo certo. Vamos no bicho ali. Aqui tem uns painéis, parece. A gente não tem como acessá-los, vamos descer. Esse aqui é um dos piores inimigos que tem, sinceramente. Conforme a gente vai avançando, só piora. Falaram aqui com o papa das galinhas. O verdadeiro escolhido não tem medo. Você se joga contra o perigo, mas se jogará contra uma parede? Que? Brincadeira, não faça isso. Apenas use o disparo do poio para aqueles ricochetes. Olá, ricochetes da galinha. Use o disparo do poio para ricochetear. Opa! Legal, hein. Bicho, tomamos. Tomamos, feio, hein. Vou cair aqui. Olha. Disparo o fuero até. Já vamos desejar aqui, ó. Só alegrias. Uh, deu tudo certo. Acabou? Acabou o templo. Opa! Acabou não. Ela mesmo é girando, dá para dar um desacerto nela. Perfeito. Dá uma olhada no mapa. Tá tudo certo. E a gente volta. Primeiro é a habilidade do dia. Não pode esquecer o objetivo, que é... Olha só, quanta coisa boa. Mais um fragmento de coração, que é sempre bom explorar. Dentro das possibilidades, é sempre bom explorar. Não fique se matando aí com habilidades que você não tem, tipo esse verde que a gente não tem, então paciência. Encontramos o jacaré? Ah, como vai, Juan? Meu nome é Waikoko. E você vai precisar dos mesmos feitiços? Posso te ensinar a concentrar mais força para as suas técnicas especiais. Complete as tarefas na tela de habilidades, sim? Depois eu te mostro na grande de poderes. Mesmo esquema do galo. Qual? Gancho forte. Gancho forte. A gente habilitou. Agora a gente vai ter uma pancada mais forte. Terras malas. Bora! Vamos ver quanto falta. Quanto falta para chegar lá? Nossa! É muito longe. Nossa! É muito longe. Só vamos. Vamos perder muito tempo. Ixi! Não teve jeito não. Vamos ter que lutar. Vamos abusar um pouquinho das habilidades. Toma não, hein? Esse Dibri que ele está dando na gente está traumatizando, hein? Mas tudo bem, deu tudo certo. A gente segue o jogo. O que a gente não tem como fazer, só vai. Talvez a gente não chegue aí no templo, viu? Talvez tenha aqui algo... Seja demais, né? Tem muita coisa para ser feita até lá. O cara está com uma bomba bem na nossa saída. Tentando deixar tudo para lá. Tem uma dona aí. Como é um luteador? Vivo? Então é verdade. Sou o Shitawai? É claro. Eu sei que você me reconhece. Ninguém esquece da minha beleza. Mas este é o meu... Que? Mas este é meu novo eu. Pacífico, tranquilo. Era de se pensar que as coisas estariam ótimas sem... Meu ex... Calaca! Sim, estou solteira, mas... Mas eu e você nunca daria certo. Eu sou muita alia para o seu caminhãozinho. Está bem produzido, né? Siga-me. É legal o cabelo dela ficar sambando. Está aí, ó. Contratei um artista local para fazer a queda de Calaca. Eu gosto da forma como ele capturou o sofrimento. A lingona, bora. Salvador é o cara mesmo, ó. Eu nunca tinha visto as técnicas tão incríveis antes da luta com o Calaca. O gancho de galo dele quebrava qualquer escudo. Mas aquela máscara dele está matando ele. Mas bem, eu tenho algo que pode ajudar. Ela trouxe aqui só para ver um quadro. Cadê ela? Está ali. Tem uns dragãozinhos e eles não fazem nada. Você gosta do meu santuário de... Alebrijes? Todos foram resgatados, sabia? Mas eu gosto de pensar que... Eles que me resgataram. Você vai precisar disso se quiser enfrentar Salvador. Que que é isso, gente? Troca de dimensão? Foi o que eu mencionei no começo do vídeo. Não sei se você terá alguma chance contra ele. Mas desejo muita sorte para você, Juan. Ah, e mande um oi para Lupita. Ela é uma mulher de muita sorte. Muito bem. Mas enfim... A gente continua tendo que ir lá. Só que agora a gente tem a estabilidade de mudar de dimensão. O que eu falei para vocês. Que é super legal. Vou tentar pegar só aquele bolzinho. Mais um fragmento de máscara. E a gente vai ter mais estamina. Que beleza. Eu acho que não preciso. Não deu certo. Deu certo. E é isso. Imagina só esse bônus que a gente fez. Só que toda hora. E aí a coisa vai dificultando. Dificultando consideravelmente. E aí os inimigos começam a aparecer em outras dimensões. Que é tipo inferno. Salvou. Vamos fazer aqui o primeiro Lucha. Interdimensional. Não dá nem para... Não dá para fazer nada com o inimigo. Quando ele está em outra dimensão. Você tem que estar na mesma dimensão que ele. Ele está tomando um leve desacerto. Primeiro acabando esse bichinho aqui. Maldito. Você toma o dano. Mas... Conseguimos aí com um bom suplimento. Sair dessa área. Olha só que legal. Os inimigos que a gente passou por eles agora a pouco. E aí tem que ir alternando. É isso. Eu acho que a gente vai ficar por aqui. Senão vai ficar muito longo o vídeo. No próximo vídeo a gente chega ao templo. Ao contrário do que a gente disse aí no começo. No começo do vídeo. Senão vai ficar muito longo. E a gente vai... Não vai ler os diálogos. Não vai matar os inimigos. Vai ficar ruim a gameplay. Fica assim então pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Quanto falta? Muito. Falta muito, muito mesmo. Olha isso. Uns 20 a 30 minutos para chegar aí brincando. Fica assim então. Gostaram do vídeo? Deixa o like. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente está fazendo Guacamole II. Pretendemos fazer completo. A gente também joga muitos Metroidvania. Jogos de plataforma. Alguns jogos 3D. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. De qualquer dúvida. Qualquer dúvida também. A gente procura aí. Solucionar para vocês. E talvez. Descobrindo coisas novas aí. Para a gente também. Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.